Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que eu posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Eu sei que o seu amor é para mim Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que eu posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Eu sei que o seu amor é para mim Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá.